Faz como desenhar o Neymar Tá ok, primeiro você vai fazer essa forma geométrica aí que eu esqueci o nome Depois vai fazer uma bola colada em cima Naquela linha aí você já faz as orelhas Faz aí a calvície do Neymar que ele já tá ficando calmo Depois é só puxar o arcozinho pra fazer o olho Outro arco bem maior pra fazer a sobrancelha Em seguida é só fazer os pelinhos Puxa essas duas linhas abertas aí pra fazer o nariz E embaixo faz uma bola E depois mais dois arcos pra fazer a narina Puxa uma linha ali pra fazer a boca Depois faz esses pauzinhos inclinados E liga eles fazendo pequenos arcos Em seguida faz o lábio de cima e o de baixo Coloca um formato aí no queixo pra não ficar quadrado Depois é só pintar, colocar alguns detalhes e vai ficar bem assim